Por enquanto os corredores e salas de aula estão assim, à espera dos alunos para o início de mais um semestre. E desta vez a expectativa é de que aos poucos tudo se normalize. A gente tem a experiência do semestre passado, na verdade é uma continuidade e uma ampliação daquilo que a gente já vinha fazendo no semestre passado, quando nós tivemos muitos alunos, praticamente a maioria dos nossos alunos no semestre passado, evidentemente respeitando os protocolos do plano São Paulo, etc. A princípio eles ficaram em casa com aulas online, aí eles já conheceram as professoras online e depois eles vieram para a escola, então foi super tranquilo, a adaptação foi muito fácil, foi mais fácil do que dos anos anteriores. A principal preocupação na retomada das aulas presenciais é com a adaptação aos alunos. Apesar de alguns deles no primeiro semestre terem retornado de forma escalonada, muitos estão há mais de um ano apenas no ensino remoto. E aí, encarar de novo o ambiente coletivo vai precisar de atenção redobrada. No centro do nosso projeto educativo está a pessoa humana, tá? A gente não pode esquecer em nenhum momento desse referencial significativo, importante. Você imagine numa situação como essa. O Claretiano Colégio possui um local arejado com diversos espaços abertos, o que facilita receber os alunos nesse momento de reajustes. As salas estão mais do que preparadas, com sinalizações importantes e detalhes que ajudam no dia a dia, seguindo com atenção todos os protocolos necessários contra a Covid-19. Todos os professores e os funcionários, inspetores, monitores, a gente da coordenação, todo mundo, a gente sempre segue aqueles quatro itens muito importantes dentro da escola. O uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social entre os alunos, entre os funcionários e também o não compartilhamento de objetos no colégio, isso é muito importante. Então, para cada momento que nós estamos vivendo, existe uma série de reuniões, uma série de planos, né? E para essa retomada, para que ela seja muito segura. E para aqueles que participam do ensino bilingue, uma boa notícia. Depois de um ano e meio sem atividades, esse segundo semestre retorna a todo vapor. Todas as atividades são em inglês, os professores só falam em inglês. Então, por exemplo, o judô, que é uma atividade de mais contato, nesse momento a gente dá uma paradinha para trocar por beat tênis. Então, beat tênis é uma atividade que hoje está acontecendo, principalmente aqui na cidade, vem avançando bastante. E a gente vendo essa possibilidade, essa oportunidade, a gente contratou um professor de beat tênis que fala inglês e vai dar esse beat tênis para a criança. Então, é uma atividade que dá para manter o distanciamento ao ar livre e põe essas crianças aí para se movimentar, que é isso que a gente está precisando nesse ano e meio praticamente parado aí, com essas crianças para fazer essa atividade física. Voltamos com a dança, que dá para fazer também, musicalização, essas atividades que a gente consegue controlar muito mais aí as crianças e o distanciamento. A expectativa sempre é grande, mas sobretudo nesse momento de muita esperança, de muita tranquilidade.